Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Pergunte ao Linguista. E hoje quem faz a pergunta é a minha amiga Mari Lúcia Mendes Ramos, professora da Universidade Federal de Goiás. Malu, beijo pra você. A Mari Lúcia pergunta o seguinte, ela gostaria de sugerir a explicação dos verbos aprender, que parece passar uma ideia de negação, e apreender. Bom, vamos lá. Tanto o verbo aprender quanto o verbo apreender tem a mesma etimologia. Ambos vêm do latim aprehendere, que significa pegar. A diferença é que enquanto o apreender foi uma palavra herdada, ou seja, uma palavra latina, que continuou sendo falada na Península Ibérica, e portanto onde fica Portugal, à medida que a língua latina foi evoluindo até se transformar no português, a palavra apreender é um empréstimo culto, ou seja, é uma palavra que o português tomou emprestado do latim literário, quando o português já era uma língua, ele próprio uma língua literária, e essas duas palavras, embora tenham sentidos parecidos, elas significam coisas diferentes. Apreender significa receber conhecimento, adquirir um conhecimento. Já apreender significa pegar, capturar. Então, por exemplo, nós dizemos que o aluno aprendeu a lição. Agora, é comum nós ouvirmos por aí que a polícia apreendeu 50 quilos de cocaína, que o menor infrator foi apreendido pela polícia. Um aluno também pode apreender. Por exemplo, se a gente diz que o professor explicou, mas o aluno não apreendeu corretamente o sentido da explicação, significa que ele não pegou a explicação direito, ele não conseguiu captar o sentido real daquela explicação. É justamente desse sentido de pegar, de apreender, que surgiu o sentido de aprender. Ou seja, o que é aprender? No fundo, aprender é captar o significado de alguma coisa. Captar o conhecimento. Capturar o conhecimento. Então, quando um aluno aprende alguma coisa, é porque ele apreende aquele conhecimento. Então, são dois verbos que são muito parecidos, porque, como eu expliquei, têm a mesma origem, mas eles são usados de maneira diferente. O aprender, como eu disse, foi herdado, e por isso mesmo os dois Es, se fundiram num único É. Então, temos aprender. Enquanto que apreender, tendo sido uma palavra vinda do latim literário, ela manteve a sua forma mais próxima da própria forma latina. Inclusive, até 1943, essa palavra apreender, em português, se grafava com dois P's e com um H entre os dois Es. Então, é isso, gente. Continuem mandando suas perguntas. Eu também, oportunamente, vou postar na comunidade do nosso canal uma enquete sobre os temas que vocês gostariam que eu comentasse aqui, e falasse sobre aqui no nosso canal. Então, continuem mandando perguntas para a gente. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de clicar lá no sininho. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus